O que é isso? 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 Eu acho que tem alguns problemas que nem eu disse ali. Mas eu acho que no geral o filme é muito bem construído. Assim a personagem, o mundo dela. Eu acho que o mais importante não só para a DC mas sim para cultura pop no geral né. Trazer uma personagem feminina, uma coisa que todos estávamos pedindo a sociedade quase exigia. E foi feito de uma forma bem natural. Eu achei que foi uma coisa forçada, girl power demais. Foi uma coisa bem interessante, gostei muito de como foi colocado. Desde piadinhas até interação dela com os homens, coisas do machismo no mundo que tinham na época. Eu achei muito legal como foi feito. E é isso aí meus amigos, espero que vocês tenham gostado de mais uma crítica aqui do canal do Eu Sou Eu Não deixem de deixar aqui nos comentários as suas críticas, dúvidas, sugestões Coisas que vocês queiram ter agir entre vocês e comigo Porque é a coisa mais legal aqui desses vídeos Não deixem de curtir e compartilhar que isso ajuda bastante no crescimento do canal Valeu meus amigos, é isso aí e falou